Abertura Boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar hoje aqui com vocês. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida com o propósito de estudo do tema Nunca desista, sempre à luz do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Convidamos neste momento todos a elevarem seu pensamento ao Pai. Senhor, de finita vontade, agradecemos por todas as oportunidades colocadas em nossas vidas, oportunidades de crescimento, de progresso, de desenvolvimento moral. Pedimos, Senhor, que a Vossa paz restauradora sempre esteja conosco, confortando o nosso coração, animando o nosso espírito. Que a paz sempre esteja com todos. Assim seja. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a nossa companhia aérea com direção à vida. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos a atenção de todos para algumas informações de segurança. Retome a poltrona à posição vertical. Respeite os avisos de apertar cinto. E em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima de sua cabeça. Puxa uma máscara e coloque sobre o nariz e a boca. Se houver uma criança ao seu lado, coloque primeiro a máscara em você, depois na criança. Repetimos, se houver uma criança ao seu lado, coloque primeiro a máscara em você, depois na criança. Quando partimos em direção à vida, temos que conhecer todas as regras de segurança, como tudo funciona para que eu tenha sucesso nessa viagem. Veja uma recomendação muito interessante. A máscara deve ser colocada primeiro em você. Então, diante de um aprendizado na vida, diante de um conceito novo, novo, não o apontemos para o nosso próximo. Vistamos primeiro a máscara em nós. Senhores, como diz Chico Xavier, tudo passa. Se hoje é para nós um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento alto e busquemos a voz suave da Mãe Amorosa Maria a nos dizer carinhosamente, isto também passará. Às vezes, nos vemos diante de um processo de depuração que o Espírito necessita para adquirir luz. O mundo hoje discute qualidade de vida, qualidade ambiental, proteção do meio ambiente, uso racional da água, acesso aos recursos naturais, qualidade nas relações humanas, respeito ao outro, qualidade de vida íntima e social. mas, contrapondo-se a tudo isso, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Alerta, o alerta é da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A cada ano, são cerca de 800 mil pessoas. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. 12 mil no ano. Uma realidade devastadora, ainda mais, quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras, na maioria com a idade entre 10 e 29 anos. entre 10 anos e 29 anos, segundo dados do Ministério da Saúde em 2019. Uma realidade realmente devastadora. Principalmente entre jovens, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida pelo transtorno bipolar e abuso em drogas. O número tem impactado tão fortemente os órgãos internacionais de saúde que, não há dúvidas, estamos diante de um grave problema de saúde pública. A cada dia, uma pessoa mais jovem opta pelo suicídio. São crianças. São jovens, 14, 15, 16 anos. Na universidade, os alunos de medicina são campeões. Uma profissão que é renomada, a qual trabalha a favor da vida. Suicídios acontecem em famílias espíritas que passaram pela evangelização infantil, pela mocidade espírita, por reuniões mediúnicas. Em obras póstumas, encontramos um texto ditado em 1866, que se intitula Regeneração da Humanidade. Descreve as características de um mundo de transição. Descreve um ponto em que tudo o que fizemos não consegue mais nos levar adiante. Momento em que temos conhecimento altamente desenvolvido, mas que não consegue seguir adiante. O texto chama a atenção para duas coisas. Os transtornos mentais e o suicídio. O texto nos diz como identificar os sinais pelos quais o período de transição está se intensificando. E a resposta? Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de pessoas. Vejam, o texto foi escrito em 1866. Vivemos hoje a época do uso excessivo de medicamentos controlados, medicamentos para dormir, ansiedade, antidepressivos, hiperatividade. Mas, se temos tanto conteúdo espírita, se temos tantos textos, tantos livros espíritas, como fazer para adequá-lo, para proporcionar qualidade de vida ao espírito. Por quê? Provado está que qualidade de vida material não garante que o indivíduo queira viver. Talvez nos perguntemos quem sou eu? Pergunta para a qual todos temos resposta. Somos espíritos. Somos espíritos atualmente estagiando no mundo físico. Atualmente, nos encontramos acoplados a um conjunto de sistemas aos quais permitem ao espírito expressar-se no plano físico. Todos sabemos. Nos reportaremos ao livro Pensamento e Vida como objeto de estudo. foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Este livro tem um objetivo que nos é favorável. Ele é objetivo a falar ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condense os princípios superiores na orientação da rota. nossa rota de voo. Tomam por base uma cartilha simples utilizada nas escolas de regeneração diz Emmanuel. Essas escolas visam preparar nossos colegas que estão em trânsito para o renascimento. São anotações humildes diz Emmanuel que repontam que repontam do cérebro como flores que arrebentam do solo sem perceber o jardim que as recolhe porque tudo advém de Deus. O pai que conjuga o sol e a terra a fonte e o ar o adubo e o vento para que nelas vagarosamente surjam a cor a forma a beleza e o perfume. O objetivo é destacar mais uma vez que nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita o infinito amor de nosso pai. A mente amigos é o espelho da vida em toda parte. A mente ergue-se na terra voltada para Deus assemelha-se ao diamante bruto que arrancado do ventre escuro da terra avança com orientação do lapidário para que um dia um dia ressalte a beleza da luz. estes somos nós. Emmanuel destaca o valor da educação. Disse-nos Jesus brilhe vossa luz em Mateus 5,16. Admitia-se no passado que a recomendação fosse mero aviso de essência mística supondo a glória individual depois da morte porque se imaginava uma corte celeste iluminada e reluzente. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições todos os dias. o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que a gera por intermédio de ondas sutis em círculos de ação e reação. Esse espelho, entretanto, está mais ou menos prisioneiro das sombras espessas da ignorância. sombras colocadas pela nossa falta de conhecimento à maneira de uma pedra preciosa que continua encrustada no castalho. Para se que se retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho é indispensável que se liberte da obscuridade à custa do esmeril do trabalho. À custa do esmeril a ferramenta de trabalho reparando assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Isso, senhores, quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir com sua grandeza plena e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie justo burilamento mas educação com o cultivo da inteligência e com aperfeiçoamento no campo íntimo em exaltação do conhecimento e bondade saber e virtude. São não será conseguida tão só a força da instrução que se imponha de fora para dentro mas sim com a consciência da adesão da vontade em que se consagrando ao bem por si próprio sem constrangimento de qualquer natureza pode libertar e polir o nosso coração nele plasmando as faces cristalinas da alma capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente nosso cérebro em preciosa usina de energia superior projetando reflexo de beleza e sublimação. Extraímos da revista super interessante a forma com a qual são habitados os diamantes. O processo que além de aperfeiçoar o formato dos diamantes serve para poli-los é feito de maneira artesanal. A qualidade da lapidação não é apenas fundamental para determinar o valor da joia como dá brilho e beleza a pele. Como o diamante é o material mais duro que conhecemos lapidá-lo não é tarefa fácil. sem contar o alto risco de estragar a caríssima pedra. Quase sempre os lapidários a quem se confiam as pedras mais preciosas tem mais de 50 anos de idade. Isso porque leva muito tempo para aprender todos os macetes deste processo. Depois do corte vem a etapa do bloqueamento em que um diamante é raspado contra outro diamante até que se aproxime do formato desejado. Um diamante é então atritado com outro diamante a fim de atingir o formato desejado. As facetas que são aquelas pequenas faces do diamante são feitas na etapa seguinte chamada de abrilhantamento. a pedra é encaixada na ponta de uma vareta e pressionada com um disco giratório forrado esse disco com pó de diamante. O processo lembra alguns vão se lembrar da agulha riscando um disco de vinil que toca na vitrola. Em geral os brilhantes pequenos são lapidados em um dia mas já as pedras grandes acima de 20 gramas esse trabalho pode levar até mais de um ano. Percebem a semelhança com as nossas vidas? Nós pedras preciosas quanto tempo demorará para que a luz se reflita em nós? Lembremos de que Jesus em sua lição verbal afirma Emmanuel fixou a forma imperativa a advertência que nos referimos brilhe a vossa luz. Recordando então as lições de gramática em português lembramos que há muitos tempos verbais há o presente do indicativo o futuro do indicativo o passado o pretérito é só que aqui foi empregado um outro tempo verbal o imperativo afirmativo imperativo tempo verbal de o que afirma a ordem que estabelece uma sentença então que brilhe a vossa luz não é uma proposta é uma determinação a força do pensamento amigas dos outros dos outros dentro é claro de um certo limite ninguém permanece fora do movimento de troca de permuta incensante respiramos no mundo as imagens que projetamos e as imagens que recebemos de nossos próximos e por elas podemos a nossa escolha estacionar sobre a fascinação dos elementos que nos escravizam ou podemos a nossa escolha através dela incorporar um fluxo renovador dos poderes da purificação e do progresso a decisão é de cada um Emmanuel ressalta ainda o valor da vontade comparemos a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço aí podemos ter o departamento do desejo onde operam propósitos e aspirações acalertando o estímulo ao trabalho o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura departamento da imaginação assemelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade o departamento da memória onde são arquivadas as experiências e ainda outros que vão definir investimentos da alma mas acima de todos porém surge o gabinete da vontade a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental a vontade é o impacto determinante nela dispomos de um botão poderoso que decide entre o movimento e a inércia a inteligência diz Érico Veríssimo a inteligência é o farol que nos guia mas a vontade é que nos faz caminhar vamos examinar ainda apontamentos do professor Luiz Marins que é um consultor e conselheiro de empresas nacionais e internacionais ele também nos fala a respeito da vontade o domínio o domínio da vontade é a coisa mais importante segundo ele a inteligência é o farol ela mostra a direção mas o que faz você caminhar é a vontade e a disciplina disciplina é você pegar o caminho certo para onde você quer chegar impor limites a você mesmo para atingir o que você quer a indisciplina é a falta de conhecimento sobre onde você quer chegar e mesmo que você saiba onde quer ir se você não pegar a estrada certa você não vai chegar a lugar a bom só a vontade retoma Emmanuel é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito é verdade lembra ele ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre semelhantes porque a sintonia constitui uma lei irrevogável mas pode a vontade impor o juro da disciplina sobre os elementos que administra de modo a manter os coesos na corrente do bem Emmanuel ainda salienta a importância da instrução já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus uma chama-se amor a outra sabedoria pelo amor que acima de tudo é o serviço ao semelhante a criatura se ilumina se nobrece emitindo em favor dos outros o reflexo de sua própria virtude e pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento recolhe a influência daqueles que estão à frente no progresso que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza com eles aprende impelindo para o alto através do amor valorizamos para a vida através da sabedoria somos valorizados pela vida daí o imperativo de marcharem juntas inteligência e bondade bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra mata a sede mas não indica ao viajante o caminho a seguir a inteligência por outro lado que não ama pode ser comparada a uma valiosa placa de sinalização no trânsito ela mostra o rumo certo mas caso o viajante tenha sede ela o deixa aos tormentos da sede todos temos então necessidade de instrução e de amor estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação toda a cultura intelectual é formada em cadeia gradativa de expansão as civilizações sucedem-se ininterruptas ao fluxo da herança mental se nós pudéssemos resumir as nossas questões emocionais e já estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho veríamos que nossos comportamentos desequilibrados estão justamente ligados a esse fato muitos muitos de nós ainda achamos que podemos mudar as leis de Deus a nossa conveniência é a falta da asa do conhecimento e acreditamos que podemos viver sem amar falta da asa do amor sem sermos amados podemos viver mas sem amar não é impossível por isso não importam as lutas interiores que muitas vezes só nós conhecemos não importa que a vida nos diga não muitas vezes desistir jamais neste momento agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam e o nome do grupo aulas da vida desejamos muita paz comece fazendo aquilo que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível Francisco de Assis obrigado a todos o que é do grupo do grupo Obrigado.